Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Henri Olivier, nesse vídeo nós vamos conhecer a cidade de Assis, na Itália, onde nasceu e viveu São Francisco de Assis. É isso que a gente leva, Bertão, é isso que a gente leva da vida. Agora nós vamos voltar para lá para ir pegar a catedral, a basílica. Dentro da basílica de São Francisco de Assis, é proibido filmar e fotografar. A basílica de São Francisco de Assis é dividida em basílica superior e basílica inferior, e elas são interligadas ao claustro através de duas escadas. Na basílica superior, você encontrará os frescos de guioto dedicados à vida de São Francisco de Assis. Encontrará também os frescos de samambuê, de entre os quais ou da célebre crucificação. A basílica de Assis é dividida em basílica de Assis. Simabuê, Guioto e Pietro Lorenzetti participaram da decoração da basílica inferior. O túmulo de São Francisco de Assis está colocado na cripta, que fica debaixo do altar-mor. Na noite de 25 de setembro de 1997, ocorreu um terremoto à noite, que prejudicou a estrutura de diversos edifícios da cidade. Na manhã do dia 26 de setembro de 1977, às 11h45min, ocorreu um novo e mais forte terremoto na cidade. E comprometeu vários monumentos, desde a Catedral de São Rufino, à Basílica de Santa Clara, de Santa Maria dos Anjos, ao Santuário de São Damião. A verdadeira tragédia ocorreu na Basílica de Assis, ao final daquela manhã, quando encontravam-se técnicos, frades e autoridades locais para avaliar os estragos, A abóboda da Basílica superior caiu e, infelizmente, tivemos vítimas nesse desastre. Essa viagem até a cidade de Assis foi um bate-volta que fizemos de Siena até Assis. Entretanto, eu senti falta de ficar uma noite na cidade onde nasceu São Francisco de Assis, porque ali eu encontrei paz. Muita paz.